Oi meus amores, tudo bem com vocês? Para hoje eu trago uma dica super interessante, uma dica sobre contorno e iluminação para iniciantes, é isso mesmo. E se você gosta de dicas rápidas e fáceis, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Então vamos lá? Então meus amores, para começar, o que a gente precisa entender é o seguinte, o contorno e a iluminação é uma ferramenta da maquiagem que veio para nos auxiliar. Ele nos ajuda a realçar tudo aquilo que a gente gosta e é disfarçar tudo aquilo que a gente não gosta. Com o claro, a gente consegue trazer para frente e com o contorno escuro, leva para trás. Eu separei três pincéis que eu gosto muito. Esse é o pincel daqui, esse pincel é o pincel da Macrilão e esse pincelzinho aqui é um pincel da Natura. Ele não é achatadinho, mas ele é bem gostosinho de ir. Ele é bem macio e dá para passar, dá para você fazer o seu contorno também, tá? Então vamos começar. Pó de contorno. Você sempre vai usar de dois a três tons, no máximo acima da sua pele. O pó é acinzentado, ele combina mais com a pele clara. O pó mais alaranjado, ele combina mais com a pele morena, certo? Então eu separei para vocês aqui o pó e o contorno da boca rosa. Ah, Débora, como que a gente faz o contorno? Eu vou ensinar para vocês uma técnica bem facinho, certo? Vocês vão contar. Dois dedos aqui, dois dedos de contorno e dois dedos aqui. Dessa forma, vocês não vão errar. Outra forma, vocês vão analisar. Ah, eu tenho a minha testa muito pequenininha, então você não vai passar o contorno escuro na sua testa. Se você tiver uma testa muito avantajada, aí sim você vai passar o contorno escuro na sua testa. Ah, Débora, eu tenho o meu queixo muito saliente, então você vai fazer o contorno no seu queixo. No meu caso aqui, eu tenho a minha bochecha aqui, muito avantajada, então eu vou passar aqui, certo? Outra coisa, iluminador. Iluminador marcado é a coisa mais feia que existe. Se você olha para uma pessoa e a maquiagem dela está marcada, o pó está marcado, o iluminador dela está marcado, aquilo vai ficar gritando, vai ficar berrando na maquiagem dela. É a primeira coisa que vai chamar atenção na maquiagem dela, certo? Então, nada pode ficar marcado. O que eu faço para não deixar a minha maquiagem marcada, o meu iluminador marcado? A primeira coisa que eu uso é o iluminador. Aí, depois, eu vou com o blush e, por último, eu faço o meu contorno. Vou mostrar para vocês. Eu vou usar aqui o meu iluminador da Natura. Outra coisa, a minha pele está selada, tá? Ela está selada com pó, então eu posso depositar o iluminador. Pessoal, essa maquiagem é uma maquiagem para vocês andarem no dia a dia, tá? Então, não pode ter muito iluminador, não pode ter muito contorno. Se vocês quiserem usar um pouquinho mais de blush, tudo bem. Nada marcado. Não pode ter nada marcado. Contorno, eu vou usar o da boca rosa também e eu vou usar o que tem o brilho. Vou usar o pincelzinho da Natura. Dá um sorrisinho. Encontrando com o iluminador, olha, para não ficar nada marcado. Olha só que bonito que ficou. Sem o contorno. Só o blush e o iluminador. Ficou super natural. Eu sairia com essa maquiagem. Agora, nós vamos para o contorno. Vou usar esses dois mais clarinhos. Sempre pega, tira o excesso e vai para a pele. Acima da orelha, em direção à boca. Se você quiser deixar ele um pouquinho mais natural, acima da orelha, em direção ao nariz. Agora, o pincel, ele já tem o formato certinho. Então, não tem o que errar. Aqui, olha, a raiz do meu cabelo. Todo mundo tem a raiz do cabelo um pouquinho mais escura. Na raiz. Eu vou pegar o pincel de espumar olhos. Vou pegar esse, o mais clarinho. E vou mostrar para vocês como é que eu faço com o meu nariz. Porque cada um tem uma forma de fazer, tá? Eu começo aqui da minha sobrancelha. E sigo reto. É um pincel sem nada. E espumar esse nariz. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado todas as dicas. Fui. Tchau. Obrigado.